Isso se chama amor Você surgiu como suave melodia trazida pela brisa Dilatou-se no silêncio de minha alma E fez-se moldura em meu viver Isso se chama aventura Há algo em você que transparece num olhar Como estrela no céu atapetado de astros E exterioriza-se num sorriso como canção tocada na harpa dos ventos Isso se chama ternura Sem olhar você me percebe Sem falar você me diz Sem me tocar você me abraça Isso se chama sensibilidade Quando me perco em labirintos escuros Você me mostra o caminho de volta Quando exponho meus tantos defeitos Você faz de conta que não nota Se enlouqueço Você me devolve a razão Isso se chama compaixão Nos dias em que as horas passam lentas Sem graça e sem luz Nos seus braços eu encontro alento Quando os dias alegres de verão partem E em seu lugar chega o outono Cobrindo o chão com folhas secas E o verde exuberante Cede lugar ao cinza Nos seus braços encontro harmonia Isso se chama aconchego Amém Amém.